Bem-vindo a Hong Kong. Eu sou a Ana do Kappa Gym e vou lhe ensinar a fazer o exercício de cabo, abdução da coxa. Vamos começar por fazer o exercício de abdução. Mais importante, posição de deitada lateral. Vamos relaxar o ombro, apoiar a cabeça, pernas ligeiramente fletidas. E depois daqui, iniciamos com a perna a afastar e a juntar. Uma variação, a perna pode estar esticada e lá em cima e desce. Importante, alinhamento postural da coluna. Nem vai para a frente, nem vai para trás. Alinha e mantém essa posição. Ligeiramente apertado o abdominal. E a velocidade de execução pode ser direto. 2, 2. 1, 3. Rápido. 10, 10, 10. 3, 1. 1, 2, 3. E 10. Ou muito lento. Em 4. 10, 10, 10, 10. Venham fazer comigo. Sobe, deita o ar fora e inspira, relaxa a cabeça. Aqui, mais 4. 3, 2. Preocupação de não levantar a bacia enquanto faz o exercício e relaxa. Se gostou do nosso vídeo, subscreva o nosso canal ou visite-nos em www.uncomo.com.br. e não perca também os nossos vídeos anteriores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.